Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames Usando o cupom HADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala galera, tudo bom com vocês? Nós aqui que estamos com mais um vídeo E estamos aqui na nossa terceira parte do mod DLC Daughters of Ash Recapitulando, no último episódio Basicamente foi um resumo de quebrar a cara A gente foi para Sem Fortress, o lugar que estava aberto Visto que para abrir Sem Fortress tem que tocar no mínimo 2 sinos Porém, por padrão do jogo, já estava aberto Sem Fortress Eu decidi ir para lá, explorar Porém, não é o caminho certo ir para Sem Fortress Tinha que fazer outros caminhos antes Mas eu fui para lá e derrotei o Iron Golem E para minha surpresa, ao derrotar o Iron Golem O certo, pelo menos no jogo padrão É você ser levado por aqueles monstrinhos para Anor Londo Mas isso não aconteceu Acontece que apareceu uma mensagem falando que os servos abandonaram o seu posto Ou seja, eu tenho que tocar os sinos Eu tenho que enfrentar as gárgulas que sumiram E eu não sei como que eu vou fazer para elas aparecerem Então me restou uma alternativa Descer até Blytown E é isso que nós vamos fazer agora Vamos para a grande e maravilhosa Cidade não tão maravilhosa assim Do Leg Onde vamos cair e morrer algumas vezes Porém, vamos para lá Uma coisa que eu descobri assistindo algumas outras pessoas jogarem esse mod É que o acesso de Blytown Ele é um pouco diferente Porém, comigo não foi Eu não sei o que aconteceu Parece que o mod deu alguma espécie de bug E eu acessei lá no primeiro capítulo O caminho para Blytown usando a Master Key Mas o certo Era a Master Key ter quebrado E eu não consegui acessar Blytown E o jeito certo por esse mod De você chegar nessa cidade É você pegando a chave com o Petrus Você vai lá para New London Ruins A cidade dos fantasmas E lá você acha uma Key Que deixa você abrir o caminho para Blytown Mas por algum motivo Eu não precisei dessa Key Eu consegui ir direto Então, por isso que eu acessei Blytown Segui por New London Que eu tenho que explorar futuramente Eu vou voltar lá depois Mas, vamos continuar para Blytown Agora aqui no nosso mod Então, antes de eu começar Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito ainda E vambora para o nosso DLC maravilhoso A primeira coisa que eu observei Voltando para Firelink Shrine É que o Lautrick Ele misteriosamente apareceu lá Eu quando fui na cela Que o Lautrick estava Eu não encontrei ele Ele não estava lá E eu não sei se pelo menos eu fui cego Porém o Lautrick apareceu aqui para mim Um fato curioso é que Você não consegue derrubar ele lá embaixo Então, para eu evitar ele de fazer merda E apagar minha fogueira Eu lutei com ele no mano a mano E eu consegui derrotá-lo facilmente Ele dropou o anel dele por padrão E não teve grandes diferenças A única diferença é que não dá para derrubar ele mais E agora descendo para Blytown Vambora Devo dizer que a descida de Blytown está bem tranquila Acredito que isso deve ser o fato De que agora o caminho exato de ir É ir pelo caminho oposto inverso de Blytown Do que pelos Depths Os Depths a gente só deve acessar depois Então o caminho certo é esse Então a descida ficou mais fácil A gente não tem tantos inimigos chatos E não tem muito daqueles inimigos Ficam tacando aqueles dardos lá Te envenenando Porém isso me deixou um pouco preocupado Pelo fato de que eles gostam de mudar Os monstros de posição Foi assim lá no outro mapa Que eles trocaram os gigantes de pedra Pelos bolems de cristal E foi basicamente isso que ocorreu Então eu falei Se os bichinhos ainda não estão aqui Eles vão estar em algum outro local Me enchendo o saco Porém desci tranquilamente Encontrei um cachorro ali Andando naquela roda gigante Como se fosse um rato Não entendi muito bem por que Mas enfim eu desci E a primeira coisa que eu vou fazer É ir para a fogueira Mas com a esperança de que a fogueira Não estaria lá E realmente não está Eu fui invadido Por padrão Derrotei o invasor Mas a fogueira Não estava naquele local Eu fui mais em frente um pouquinho ali Perto daquela espécie de buraco Que tem ali Onde supostamente está a fogueira E para minha surpresa Estava um açougueiro lá E um cachorro lutando Contra um piromante Esse açougueiro deveria estar lá Nos depths Mas ele está aqui E o interessante É que esse cachorro E esse açougueiro Estava lutando Com um NPC Que a gente também encontra nos depths Que vem de piromancias presentes Que eu acho que é o Laurenchus o nome dele E ele estava sendo atacado Eu fiquei de camarote Assistindo a luta Eu deveria até ajudar E ele foi morto Eu me vinguei matando um açougueiro Mas parece que ele não morreu Ele a princípio teria um áudio E ele ficou Spamando o áudio Falando curse o tempo todo Meio que bugado Então eu acho que O exato era ele não morrer E eu consegui Ter um diálogo Com ele O diálogo que a gente encontra Ele pela primeira vez nos depths Só que dessa vez aqui embaixo Porém Espero encontrar Ele em Firelink Shrine Mais pra frente Mas vamos continuar A fogueira ficava um pouco logo Mais a frente dali Basicamente Não mudou muita coisa Não ficou em um local Mirabolante Ou escondido Nem nada Só um pouquinho mais pra frente ali Numa área mais ampla Eu falei Antes de eu matar A bonitona da Queen Lag Eu vou primeiro Dar uma explorada No melhor local De Dark Souls Ash Lake Vamos pra lá E lembra Que eu falei Pra vocês Que a descida De Blythal Tava bem fácil Pois é Eles decidiram Tirar a dificuldade lá E colocar na merda Do Ash Lake Porque o que tinha De bicho Atirando o dardo E te envenenando ali Não tava no gibi Era muito bicho Atirando o dardo E aí Eu falei Sabia que eles iam fazer isso Tiraram aquelas merda Daquelas pragas E colocaram Aqui na descida De Ash Lake Após algumas mortes E ser quase amaldiçoado Algumas vezes Eu finalmente Consegui descer E chegar No lindo e belo mapa De Ash Lake A fogueira Estava no mesmo local A Hidra Linda e maravilhosa Estava ali Tinha alguns drakes Um pouco mais pra frente Naquele caminho de terra Que leva o dragão Um pouco ali na metade Tem uma espécie de árvore Que a gente pode entrar E ali tinha uns inimigos Bem interessantes E peculiares Eles vestem pedaços De armaduras De monstros mesmo Que você dropa Eu fiquei imaginando Se não seriam jogadores Que falharam De outros mundos Na sua missão mesmo De acender a chama ou não E ficaram presos Aqui em Ash Lake Mas é bem estranho Uns usam A máscara ali Do pinwheel Uns usam o chapéu Da bruxa Outro Casta magia É bem estranho Parecem realmente Players NPCs Se é que você me entende E eles são muito fortes Por sinal Eu morri um punhado de vezes Pra matar essas desgraças E eu cheguei depois Do Everlast Dragon E ele está lá normal Cortei o rabo dele Dropou a espada Normal pra mim E podia entrar Na covenant dele Normalmente Eu li relatos De que Depois que eu voltar Aqui vai mudar Um pouco isso aqui Mas por enquanto Estava bem padrão Com a adição Dessas coisas E ah Aconteceu uma coisa Muito interessante Depois de eu morrer Algumas vezes Pra aqueles NPCs Players lá A Hydra Simplesmente Decidiu cometer suicídio Eu não sei se é porque Ela não aguentou Eu morrer tantas vezes Tão noob que eu sou E decidiu se matar Mas do nada Eu estava andando Vendo os itens E de repente Eu ouvi um barulho De monstro morto Ela droppou as escamas E estava morta E me deu as almas E eu não entendi Por que isso aconteceu Será que ela pulou fundo demais Não sei Mas a Hydra Deu um bug E morreu E me deu algumas almas Aí de presente Ok Eu desci pra não ver Tanta coisa De certa forma Fiquei um pouco arrependido Então vamos subir de volta E demorou um pouquinho Mas está na hora Da gente enfrentar A gostosa e maravilhosa Ou melhor 50% gostosa Maravilhosa Da Queen Leg Eu entrei ali Na luta de boys Talvez esperando Um pouco Uma luta diferente Mas também Foi parecido Com a última luta Do Varyongole A gente não teve nada De novo Apenas a Queen Leg Aqui Pra gente enfrentar Eu achei que ela está Um pouquinho forte Cara Não sei se é coincidência Essa é a impressão minha Mas eu achei que ela está Mais tanque E assim finalmente Eu consegui tocar o sino Aqui eu não precisei De nenhuma luva Ou algum apretrecho Pra poder tocar esse sino E foi pro padrão Eu queria voltar lá Pra ver se agora As gárgulas apareciam Porém Eu decidi ficar Explorar Mais um pouquinho E eu falei Eu vou enfrentar O Cezal de Charge Pra ver no que dá Lá de longe A gente já conseguia ver Aquele bicho feio Horrendo E a mesma coisa Com uma surpresa A boss fight dele Tinha uma pequena surpresa Quando você vai lá na frente Pega o set da Aquilana Esse chefe começa A simplesmente A te atacar Ok? Então foi isso que eu fiz Eu falei Vou pegar aqui E vou voltar lá Pra porta Que ele vai morrer Do jeito mais fácil Que é caindo No buraco E beleza Dito e feito Fui pra lá Voltei E quando cheguei no início Ele se pendurou Pra começar a cair E cara Por muita surpresa Eu comecei a receber Uns ataques de fogo Que eu não sabia Da onde Quando eu olhei pra trás Tinha um foco em NPC Um foco piromante Lá Me atacando Junto com o chefe E no meio da luta Eu acabei morrendo Pra ele ser NPC Antes do boss cair O que me ferrou bastante Então acabou Que eu não matei o chefe E não contou E eu tive que voltar lá Então já mais esperto Quando eu atravessei a neva O NPC piromante Voltou a atravessar a neva Junto comigo Então eu matei ele Antes de ir lá Pro chargeless De shorts Esse NPC em questão Eu não sei se é Aquilana Eu não tinha upado Na minha piromance Até mais 10 Pra poder encontrar ela Em Blightown Então eu não sei se era Ela querendo proteger O irmão Visto que ele protege As roupas dela Ou se é alguma Das irmãs do caos Ali protegendo O seu irmão Pode ser que sim Pode ser que não Mas interessante Essa adição Nesse NPC aí E eu gostei Que ele me pegou De surpresa Não sei se foi realmente A intenção Mas foi interessante E bem Matando aqui A gente teve Acesso a área Mais de baixo Secando a lava Porém aqui Eu teria que voltar Depois que eu consegui Load Vessel Então eu falei Eu não vou perder Tempo aqui Vamos voltar Tudo de novo Vamos subir Blightown E subimos E voltamos Para Firelink Shrine Bem A primeira coisa Que eu notei É que mesmo não Tocando os dois sinos Frimpt estava lá Aquela cobra Maldita Estava lá Conversei com ela Mesmo diálogo Por padrão Então não tinha Aquele diálogo E ele está aqui Agora Para onde Para onde eu vou Porém Eu tive uma luz No fim do túnel Graças a um comentário Desculpa Mas eu não vi O nome de quem comentou Mas me falaram Que eu poderia Comprar uma luva Que serviria ali Uma luva de armadura Pesada Naquele vendedor Crash Fallen Lá de Saint Fortress Ele tinha trocado De lugar Ele estava no lugar Da fogueira Que era para estar Estava esse vendedor E a fogueira Ficava mais a frente Lá em Saint Fortress Voltei Fui lá para Saint Fortress Falei com ele E comprei A luva pesada Equipei E agora Vamos torcer Para isso aqui Funcionar Farmei um pouquinho De alma Comprei a luva E vambora Fato interessante Só de equipar a luva As gárgulas Já apareceram Eu não precisei subir E tocar o sino E descer O que eu achei Que aconteceria Seria isso Descer E as gárgulas Estarem lá E eu tenho que lutar Com elas Pelo caminho invertido Sabe O caminho descendo Do sino Mas não Parece que o jogo Automaticamente detecta Que você está Com uma luva pesada Ou no inventário Ou equipada E assim As gárgulas Simplesmente resolvem Aparecer Elas devem ter sentido Nossa que legal Essa luva pesada Aqui Vamos matar esse cara E apareceram As gárgulas Estão muito fortes Muito mais fortes Por padrão Visto que se eu enfrentasse A gárgula Que é um primeiro chefe Quase Com o meu nível Que eu estava Com o upgrade Na arma Que eu estava Seria muito fácil Mas elas estão Com muito mais HP E muito mais dano Até junto com o Solé Eu passei dificuldade Porém Enfrentei ela Algumas vezes E depois Consegui Derrotá-la E assim Eu consegui Tocar O primeiro sino Que agora não é mais O primeiro nesse mod Ele se torna Basicamente O segundo sino Na verdade Não importa a ordem Porque eu poderia ter Comprado a luva Lá e voltado aqui Enfim Mas temos aqui O sino tocados Dois sinos tocados E aconteceu uma coisa Meio que inesperada Depois disso Rolou uma cutscene Muito estranha O Nito Saindo da tumba dele Coisa que não acontece Quando você toca Essa cutscene E só aparece isso Se eu não me engano Depois que a gente consegue O Lord Vessel Que aparece o Nito Se levantando Eu acho Não lembro se é isso Ou se é a cutscene Antes de lutar com ele Enfim O fato que o Nito Apareceu E só ele O que me deu Uma pista De que eu tenho Que descer Lá pra tomb of giants Pra pegar alguma coisa Pra fazer alguma coisa Mas eu sou teimoso Eu falei Não Eu toquei os dois sinos Eu vou Pra Andor Londo Eu vou lá Com o lugar do iron golem Que eu já tinha matado E vou tentar ir pra Andor Londo Fui E nada Os servos Abandonaram o seu posto Nada Não dá pra ir pra Andor Londo ainda Então Caminho Do próximo vídeo Pra onde nós vamos Tomb of Giants O pior lugar do jogo Que eu gosto de deixar Pro dos últimos Eu vou ter que encará-lo Logo agora E eu não estou tão forte assim Eu acho que eu vou ter que formar Mais um pouquinho Mas é pra lá Que a gente vai ter que ir E a gente vai explorar Tomb of Giants No nosso próximo capítulo Eu também li Um pouquinho de spoilers Sem querer Que dá pra acessar Andor Londo Por um caminho alternativo Basicamente Indo pelos depths Não vou revelar grandes detalhes Pra não dar spoilers Mas parece que dá Aí eu quero saber a opinião De vocês Vocês preferem Que eu vá Pra Tomb of Giants Pra acessar Andor Londo Por lá Que eu acho que é por lá Que eu consigo alguma coisa Pra ir pra Andor Londo Ou pelo caminho alternativo Que parece que funciona Lá pelos depths Eu vou ter que acessar os depths Voltando pra Blythal Subindo o caminho inverso Mas dá pra chegar Deixe aqui nos comentários Para eu poder saber Qual vocês preferem Que eu acesse Qual caminho que eu vou Pra Andor Londo Ok? Deixe aqui que vocês vão decidir O meu destino do sofrimento Então é isso daqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Que assistiu até aqui Parabéns É nóis Muito obrigado Deixe seu like Não esquece de contribuir com o like Ajuda bastante Até o próximo vídeo E fui!